Música A cidade tem na agricultura sua grande vocação. Uma das fontes de renda do município é a cana-de-açúcar, a segunda maior produção do estado. Mas Pedra de Fogo se destaca também pela produção de batata e mandioca. Um traço econômico e cultural da maioria das cidades nordestinas também é presente em Pedra de Fogo. A Feira Livre, que é uma das mais conhecidas e visitadas da região. Eu tiro meu sustento sobre o Banco Livre, Feira Livre, que a gente passa a vender às quatro feiras no município de També e Pedra de Fogo. É importante por causa que eu tiro meu sustento para eu sobreviver do meu banco. Isso aqui é meu mesmo, então eu vivo assim. Me sinto bem, tratando as pessoas bem, bom dia, tudo bem, Deus abençoe, Deus o leve, Deus o traga, venha que tem preço bom, tudo bem, sempre, eu estou na Feira Livre, sempre dou uma promoção ao povo. Trato tudo bem, em nome de Jesus, volto sempre para acompanhar a mim, que tem preço e tem qualidade. Sou pai de cinco filhos, sempre, graças a Deus, nunca faltou o pano de cada dia. Para mim, meu filho e minha esposa. Estamos aqui na Feira de Pedra de Fogo para falar com o seu Joaquim Bellino, que tem uma história belíssima aqui nessa feira. Seu Joaquim, quantos anos o senhor tem? 92. E para o senhor, o que significa trabalhar aqui na feira? O que significa é me distrair, sabe? Porque no dia que eu não venho para a feira, eu não como, não durmo, não amostro, que presta. É isso que as meninas me traem. Quem trai, as meninas carregam e me traem isso para aqui. Quantos filhos o senhor tem? É dois homens e duas meninas, duas mulheres. Essas que me carregam e os dois rapazes que estão em São Paulo. O senhor tira seu sustento daqui da feira, sempre tirou? Olha, eu tenho aqui para me divertir, não sabe? Não é porque eu preciso o tanto que eu tenho meu salário, né? É porque o trabalhar para mim é a minha saúde. Acredito? O trabalho dignifica o homem, não é isso? Porque, olha, tem gente que fica, quando chega de noite, fica, ah, eu não posso nem dormir, não. Quando eu chego de noite, eu só vou almoçar de seis horas, hoje. Porque eu faço um lanche, né? Na feira, manda a menina comprar uma coisa para mim. Então o senhor come aqui na feira também? Lanchinho, lanchinho, somente, né? Em relação aos seus produtos, vamos falar aqui, olha, por exemplo, o senhor vende, isso é caral ou inhame? É, inhame. Qual o segredo do bom inhame? Bom, a senhora sabe, é porque, olha, isso aqui está se vendo que é uma mercadoria mais saudável. Olha, minha sogra me ensinou que a gente tira uma casquinha do inhame, assim, olha, aí para ver. Pode tirar, pode tirar. Então aqui é o segredo, olha aí. É o segredo. Vivendo e aprendendo, olha. É. O segredo é esse, fica fofinho. Agora cozinha esse, para ver, tem hora que a senhora quer jogar fora. Por quê? Porque isso aqui está verde. É, não, é porque ele cozinha amarrado, não sabe? E esse aqui está mais maduro, entendeu? Só isso. Seu Belindo, outra coisa. Eu queria que o senhor falasse agora sobre a sua história como pai que trabalha aqui na feira, que gosta de trabalhar, porque tem muita gente que às vezes tem preguiça de trabalhar, só acabou de falar. Como foi criar esses filhos com toda dificuldade? Eu não tenho dificuldade, porque no dia que eu me acordo, que eu não venho para a feira, eu passo mal. Agora eu vim para a feira, chego em casa, eu almoço, eu me sinto bem, não sabe? O senhor é viúvo? Sou viúvo. Faz 13 anos. Eu sou sozinho. Não sou sozinho porque tem minhas filhas que vão me levar meu almoço, é quem faz. Estão preparando tudo em casa. E quando cada casa, de noite, agora só é rir de noite, porque a gente tem uma costelinha para estar quente, né? De noite foi aquele frio e eu sozinho, na solidão, né? Só isso. A esposa do senhor, ela trabalhava também? Trabalhou na feira? Não. Não trabalhava, não? Eu não deixava, não, porque ela não precisava disso, não. Agora ela vinha comigo, trazia as coisas e ia para casa. E eu ficava, até hoje. O que é que o senhor gosta aqui em Pedra de Fogo? Eu gosto da moradia, do meu vizinho. Todos os vizinhos, para mim, é uma beleza. Se eu gosto de todo mundo, não sei se todo mundo gosta de mim. Mas eu não tenho intrigado na minha vida, acredito. Quantos anos o senhor mora aqui? Papai, que eu moro, vai uns 40 e... Uns 40 e pouco. Aqui, não sabe? Depois que eu me casei, fiquei aqui em Pedra de Fogo, aí não existe vontade de sair para o quanto mais. A feira é o lugar onde todos se encontram, conversam, compram e vendem. É o lugar onde a cidade está representada com sua produção e seus produtos. Além da cana de açúcar e do abacaxi, Pedra de Fogo produz mandioca. A farinha daqui é de excelente qualidade. Vamos falar agora com a dona Lúcia. Dona Lúcia, fala para a gente que a gente conhece a farinha que a gente come na farofa, mas quais são os tipos de farinha que se produz aqui? Explica aqui para a gente, de acordo com o que a gente está vendo aqui. Pronto, nós temos aqui a farinha fina, pode ser usada no mingau, na papa. É, temos a amarela que é para o churrasquinho, para o pirão, a quebradinha para o churrasco. Essa é do pirão que é rosto? Difícil é não empelotar, né? Pronto, temos quebradinha, tem a mais grossa, a média, a mais fininha da quebradinha. Tem a comum, essa que é usada mais no pirão. Pirão pode ser essa ou amarela? Pode, as duas. Não tem diferença não, a mandioca é a mesma, ela passa para o bradinho. É a mesma. E por que fica uma amarela e outra branca? Usa bastante essa aqui, também pode ser usada no galeto. Essa é a mais conhecida. É, para ficar mais bonitinha, mais chique. A minha preferida é essa. Faz uma farofinha? Faz uma farofa, faz um feijão refogado e faz o pirão. É gostoso, né? Viu? Vamos conhecer agora como é que esse produto é feito, como é que ele é beneficiado, até chegar nesse ponto aqui, que nós, nordestinos, conhecemos e adoramos. Vamos lá. Quando a mandioca chega aqui, a gente raspa, se ajuda a família toda, né? A gente raspa a mandioca, aí depois de raspada a gente vai, coloca no motor, mói, depois a gente imprensa aqui nessa prensa, aí depois daqui a gente volta para o motor de novo. Mói a massa, já enxuta, depois peneira na peneira, aí depois volta no fogo e cozinha. Cada saca dessa de farinha é 50 quilos. 12 sacas dá 600 quilos de farinha, mais ou menos assim. Para raspar demora, duas, três horas, né? Aí depois dela enxuta, aí passa mais ou menos duas horas no fogo para cozinhar. Depois dela moída, dela imprensada, dela peneirada, aí passa duas horas no fogo para cozinhar. Aí depois já é pronta. Depois a gente só é peneirar, ensacar no saco, pesa na balança, depois levar para a cidade. E lá o menino já tem o menino certo que compra, né? Aí de lá o menino tira a nota fiscal e entrega nos comércios, no supermercado, no comércio da cidade mesmo, de uma pessoa. Toda a região aí vizinha. Desde pequeno a gente sempre trabalha na agricultura. Tenho dois filhos, um com 12, um com 9, através da agricultura. Meu esposo também. Desde pequeno que trabalha na agricultura, a vida da gente é essa. Trabalhar no campo. O sustento da família é todo baseado nisso, né? Quando não tem a mandioca para fazer farinha, aí tem a batata doce. Tem o feijão verde, a gente colhe o verde, às vezes tem o inhame. E assim deve. A minha família só depende disso. Para mim é tudo. Você sabe o que são cavalo marinho em Arrabeca? São manifestações populares e na cidade de Pedras de Fogo encontramos pessoas que trabalham com o resgate dessas tradições. É daqui a pouco, não sai daí! O casadeiro primeiro O casadeiro primeiro Para depois casar a jura Para depois... O casadeiro primeiro O casadeiro primeiro Legenda Adriana Zanotto